Fala, galerinha, tudo bem? Vamos começar a falar sobre propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, só que nesse momento trabalhando solubilidade, tá bom? Então, nós vamos aqui analisar a possibilidade de um composto se dissolver em outro, formando, obrigatoriamente, uma solução, que é uma mistura homogênea pra gente, tá? Então, antes da gente entrar nas miudezas ali, vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação de solução, que é importante que a gente compreenda, não só na química orgânica, mas também, claro, na química inorgânica, tá bom? O conceito em si é o mesmo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de solubilidade. Então, propriedades físico-químicas. Agora, vamos falar, obrigatoriamente, da nossa segunda, já falamos da interação intermolecular, os tipos de interações característicos pra cada uma das funções, os fatores que vão fazer com que essas interações sejam fortalecidas, enfraquecidas, é importantíssimo que vocês se dediquem muito a isso, tá bom? Não só aquele fator, mas a solubilidade e as desbasidades que vêm em sequência, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui do segundo, que é a solubilidade. Ok. Quando a gente vai gerar uma solução a partir de dois compostos ali, a princípio, separados, eu tenho que analisar sempre o antes e o depois, tá bom? Então, aqui, ó, a dinâmica, a dinâmica da formação de uma solução, que é uma mistura homogênea, não se esqueçam disso sempre, tá? Então, a dinâmica da formação de uma solução envolve três etapas, três etapinhas, tá bom? Então, lá vamos nós. Eu preciso pensar no antes e no depois, ok? Então, imaginem uma formação de uma solução extremamente simples, né? Nós vamos, por exemplo, colocar o açúcar, pode ser o sacarose, né? C12, H22 ou 11, que é um composto orgânico. Nós vamos colocar a sacarose em água, vamos colocar a glicose, né? Que é um outro açúcar aí em água. Vamos misturar, por exemplo, a água e o álcool, né? O etanol. Vamos pensar no etanol, então, que é um compostozinho menor, né? Qual seria a dinâmica da formação da solução? Então, vem cá. Nós vamos ter aqui, ó, em uma solução... Temos, tá? Primeiro, aqui, ó, o solvente... E nós temos o soluto, tá? O que seria o solvente para a gente? No geral, no geral, tá? Está em maior quantidade. E esse solvente, né? E é responsável por solvatar o soluto. O solvente, ele comporta outra substância, tá? E nesse processo de formação da solução, obrigatoriamente o solvente solvata o soluto. Nós vamos falar, ó, o que é solvatar daqui a pouquinho, tá bom? Então, a primeira espécie é o solvente. E nós temos, né, o soluto. Eu posso ter mais de um soluto, tá, gente? Não tem como eu ter mais de um solvente, tá? Não é a mesma solução. Então, eu posso colocar sal, açúcar, né, e outros compostos e a água ali, por exemplo, dissolve todos eles. Então, o soluto, no geral, está em menor quantidade, está em menor quantidade, e é solvatado, solvatado pelo solvente. Ô, Cris, o solvente solvata, né? O soluto é solvatado. Mas o que é a solvatação, portanto, né, é o que nós vamos falar agora, tá bom? Então, é importante, né, que nós consigamos ali nas soluções identificar o que é solvente, identificar o que é soluto, tá? Mas, no geral, no geral, nós vamos trabalhar com soluções aquosas. A química, esmagadoramente, leva em consideração o estudo das soluções aquosas. Agora, muito cuidado. A água é um excelente solvente, né, é um solvente que dissolve muitas substâncias, mas ela não dissolve tudo, tá bom? Muito cuidado com aquele termo muito usado na mídia, né, solvente universal, né, da ideia de que a água dissolve qualquer coisa, e não é bem assim, tá bom? A água é importantíssima, né, pra vida, é o solvente das reações que acontecem no nosso corpo, não é? É o solvente de muitas reações que acontecem na natureza, mas não é o único solvente existente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que é essa solvatação. E aí, nós vamos usar isso nas três etapas, que ali nós vamos ter aqui, destrinchar, tá bom? Bom, então, vamos lá. A solvatação, a solvatação, né, é o processo no qual as unidades do solvente, ok? Envolvem as unidades do soluto, ok? Então, o solvente, ele envolve, né, a substância que ali é adicionada e por ele vai ser dissolvida, e esse processo a gente chama de solvatação, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ter o meu soluto, não é? Na água, ali, por exemplo, não é? Podem ser unidades de glicose, sacarose, pode ser cátions e ânions, tá? Mas, esse processo envolvendo compostos de ônibus, ele vai ser estudado na química inorgânica, tá? E aqui, o que vai acontecer? Unidades do solvente, né, que estão em maior abundância no meio, essas unidades do solvente, aqui, ó, elas vão envolver as unidades do meu soluto. Esse processo, né, ele é chamado de solvatação, tá bom? E esse processo, vocês estão percebendo aqui, ele envolve a organização das unidades do solvente em torno do meu soluto, tá bom? Então, nesse processo de solvatação, não é? A entropia do meu solvente, ela varia um pouquinho, não é? A entropia é desordem, hein, galera? E nesse caso, não é? Eu percebo ali que as unidades do meu soluto, elas se organizam em torno do meu solvente. Então, a entropia, ela acaba diminuindo um pouquinho, não é? Quando o solvente, ele faz esse processo, tá bom? A entropia, no processo de formação de solução, ele é muito, ela é muito importante pra gente, principalmente quando trabalhamos com os compostos inorgânicos, tá bom? Na orgânica, o fator entrópico, não é? Ele vai ficar em segundo plano, a gente não vai fazer essa análise, tá? Por mais que ela esteja embutida ali nos dados, a gente não vai fazer essa análise porque ela é muito minuciosa, ela é muito criteriosa e eu precisaria de números pra quantificar tudo isso. E a gente não entra nessa esfera, tá bom? Então, lá na química inorgânica, quando formos falar de solução, aí sim a gente fala um pouquinho de entalpia, entropia e fala um pouquinho da lei de Gibbs, tá bom? De energia livre. Mas aqui nós vamos levar em consideração um outro fator, mais simples, muito mais simples, tá? Então, o processo de solvatação é exatamente isso, tá bom? As unidades do meu solvente envolvem as unidades do meu soluto. E se há formação de solução, a solvatação obrigatoriamente, ela vai acontecer, não é verdade? Só que, peraí, a solvatação, ela é uma das três etapas, não é? Mas ela é a etapa final do processo. Eu tenho que levar em consideração que aqui a solução já está formada, não é? O meu soluto já está dissolvido no meu solvente, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho, não é? Do processo inicial de formação da solução, tá? Então, a solvatação seria exatamente isso. É um processo que acontece quando qualquer solução é produzida, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do antes, tá? Agora, aqui, peraí, peraí, peraí. Ó, vamos imaginar um caso qualquer, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, um soluto A, ok? Um soluto A, um soluto qualquer, né? Adicionado... Adicionado a um solvente B. Então, A é o meu soluto, B é o meu solvente. Então, peraí, eu vou colocar um no outro. O que que eu tenho antes? Tá aqui, ó. Então, antes da formação, antes da formação da solução. Então, aqui, ó, antes. Antes da mistura. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho soluto A, né? Ligado ao soluto A. Então, eu tenho, imaginem, suponhamos, um cristalzinho de açúcar lá dentro desse açúcar, né? Eu tenho as moléculas interagindo umas com as outras, né? As moléculas de sacarose, por exemplo, ligadas umas às outras, não é? Então, antes de eu colocar o açúcar na água, dentro do açúcar, existem ligações entre as unidades que o compõem. Faz sentido, não faz? Então, eu tenho soluto interagindo com soluto, não é? Dentro daquela, daquele conjunto. Beleza. E o que que eu tenho também? O arco, deixa eu, deixa eu usar cores diferentes aqui, ó, pra facilitar, tá bom? Então, eu tenho aqui o soluto A, né? E o solvente B. Então, nós vamos ter aqui o soluto A interagindo com o soluto A. Legal. E o que que eu tenho antes também? O arco, eu tenho o solvente, opa. E tem o solvente B, né? Que eu chamei de B ali. Interagindo entre si. As suas moléculas, né? Interagem umas com as outras. Então, imagina, por exemplo, que eu vou colocar o açúcar na água. Antes de eu colocar o açúcar na água, no cristalzinho do açúcar, as moléculas de açúcar, não é? O da sacarose ali, elas estão ligadas umas às outras, não é? Por algum tipo de interação, como é o caso nesse momento. Quando eu analiso a água, por exemplo, antes eu coloco o açúcar mesmo, né? As moléculas de água lá no líquido também interagem entre si, não é? Então, antes de eu colocar um na presença do outro, eu tenho o soluto interagindo entre si, e eu tenho o solvente também interagindo entre si. Legal. Tudo bem, não é? Agora, agora, presta atenção. Quando eu coloco os dois juntos, soluto e solvente, então aqui, ó, né? Depois. Terceira etapa. Eu coloquei o açúcar na água, não é? O que eu espero ali? O ar. Que ocorra a solvatação, não é? Mas para a solvatação acontecer, o meu soluto, ele precisa interagir com o solvente, não é? Então, se a solução se formar, o que nós vamos ter é isso aqui, ó. Nós vamos ter o soluto A, não é? Interagindo com o nosso solvente, não é? Que nesse caso, é o solvente B. Uai, peraí, peraí, peraí. Gente, gente, eu tenho açúcar, eu tenho água. Essa ligação aqui, ó, soluto-solvente, ela existia antes de eu colocar o açúcar na água? Hum, não, ela não existia, não é? Ou seja, aqui, ó, essa interação, ela é formada. Não é verdade? Eu vou formar essa interação, porque ela não existia antes, né? O soluto estava interagindo com o soluto, o solvente estava interagindo com o solvente. Ponto final. Aqui, o soluto vai interagir com o solvente. E isso não existia antes. Então, vai ter que ser produzida. Então, a interação vai passar a existir entre eles. Legal. Tá bom. Agora, peraí. Peraí. Gente, para que o soluto interaja com o solvente, e para que o solvente interaja com o soluto, o que tem que acontecer com essas interações aqui, ó? O que precisa acontecer com elas? O ar, para o soluto interagir com o solvente, essa ligação aqui, ela vai precisar, obrigatoriamente, ser desfeita. Então, aqui, ó, essas aqui, ó, interações, interações, elas são rompidas. Então, quando eu vou analisar, estudar a formação de uma solução, eu vou ter sempre, né, interações se desfazendo, interações posteriormente sendo feitas, não é? E quando nós fazemos aqui uma análise energética, o que que eu posso prever? Romper ligação, ou romper interação, é um processo que libera, ou absorve energia? Absorve, tá? Quebra de ligação, sempre é um processo que absorve energia. Se absorve muito ou pouco, é outra história, mas absorve sempre, tá bom? Ou seja, essas interações, elas são rompidas devido à absorção de energia, ok? Que normalmente é transferida na forma de calor. Então, aqui, nós temos um processo que absorve energia. E esse processo, que absorve energia, recebe um nome. A gente chama ele de processo endotérmico, não é? Ou seja, energia é absorvida para que ele, processo, poder acontecer. Legal. E a formação de ligação? É exatamente o contrário. Então, se eu preciso absorver energia para quebrar uma ligação, ao formar uma ligação, energia é liberada, tá? Então, energia é liberada. Oh, legal. E processos que acontecem liberando energia, normalmente na forma de calor, eles são chamados de processos exotéricos. OK. Então, então, durante a formação da minha solução, ligações são opidas, ligações são formadas, tá bom? E aí, e aí, nós temos, nós temos duas possibilidades, não é? Eu absorvo energia, que, ó, delta H maior do que zero. e eu libero a energia delta H menor do que zero. OK? Então, aqui, ó, deixa eu colocar números. Eu vou chamar isso aqui de delta H 1 e delta H 2. Combinado? E aí, o que que eu tenho? Uai, gente, eu absorvo e libero. Se, 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 o delta H 1 for maior que o delta H 2, o que que eu tô te dizendo aqui? Que eu tô absorvendo mais do que libero. Não é verdade? Então, o seu saldo total é positivo. Você tá absorvendo mais, liberando menos. Então, o processo, no global, ele é um processo endotérico. ou seja, eu, durante a formação da solução, né, vou ter que absorver mais a rendida do que eu vou liberar durante, né, a formação, tá? Agora, se o delta H 1 for menor que o delta H 2, tá? É, nós estamos falando em módulo, tá? E aí, o que que eu vou perceber? Se eu absorvo 10, e libero 20, uai, meu saldo é negativo, não é verdade? Então, aqui, o processo comum todo, ele é exotérmico, tá bom? Então, a solubilização endotérmica e a solubilização exotérmica, elas vêm exatamente daí, tá bom? Se eu liberar mais energia do que absorver, o meu processo é exotérmico. Se eu absorver mais energia do que liberar, o processo é endotérmico. Toda formação solução, seja ela na química orgânica ou na orgânica, tá gente? Ela vai envolver exatamente essa análise, tá bom? E aí, claro, a gente ainda tem muita coisa pra falar, mas isso vem pra gente na próxima aulinha, no próximo vídeo. Fui!